Você já teve a necessidade de analisar as características de tempo e clima em um lugar. Tempo e clima são coisas totalmente diferentes. Enquanto o tempo é algo que acontece neste momento, o clima é uma coisa que foi construída ao longo de muitos e muitos anos. Por exemplo, eu estou aqui no Monte Guarapes e estou observando que o tempo agora está bastante aberto, seco, poucas nuvens. Mas a qualquer momento, ali no oceano pode subir uma nuvem extremamente pesada do ponto de vista da umidade e pode descarregar a chuva neste lugar onde estou agora. Então o que vai acontecer é uma mudança de tempo. O tempo atmosférico pode ser modificado com muita facilidade. Em compensação, o clima é algo que foi construído ao longo de muitos e muitos anos. Por exemplo, eu sei que este local aqui tem uma característica climática específica. E essa característica climática específica não muda com facilidade. É necessário mudanças e mudanças que vão acontecendo ao longo de muitos e muitos anos. Então entenda, tá? Tempo é uma coisa, clima é outra totalmente diferente.